Contemporâneo O SENAC compreendia esse conceito. Cursos inovadores despertam talentos e antecipam tendências do mercado de trabalho. Assim, novas competências são desenvolvidas em sala de aula e com uma metodologia que ensina o aluno a pensar, a explorar caminhos originais. No dia a dia, somos desafiados a enfrentar problemas, a tomar decisões. Somos educados para ter autonomia, no trabalho e na vida. Não importa onde você esteja, na Grande São Paulo ou no interior, a Rede SENAC abrange todo o Estado e oferece cursos livres, técnicos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas unidades, três campos do centro universitário, dois hotéis escola e na modalidade de ensino à distância que desenvolve cursos via web. A editora SENAC São Paulo completa a estrutura e dá suporte às diversas áreas do conhecimento com publicações técnico-científicas premiadas no Brasil e no exterior. No SENAC encontro tudo o que preciso para expandir meu conhecimento. As bibliotecas da rede dispõem de milhares de publicações, acervo digital e conectam o aluno às últimas novidades científicas e profissionais. Já os laboratórios surpreendem pela diversidade e qualidade. Todos os alunos têm acesso a tecnologias avançadas, que permitem integração total entre teoria e prática. Experiência também vivenciada nos hotéis escola SENAC em Campos do Jordão e Águas São Pedro. Os alunos exercitam os conceitos da hospitalidade em situações reais de trabalho. Aprendem em ambientes que primam pelo conforto e sofisticação, pelo atendimento cinco estrelas. E se profissionalizam no maior centro de formação hoteleira da América Latina. No SENAC tenho contato com os maiores pensadores e profissionais do mundo. Conheço estudantes de outros países e também posso me aprimorar lá fora. Parcerias com instituições mundialmente reconhecidas inserem o SENAC no mercado internacional e colocam a sociedade brasileira em sintonia com as mais atuais correntes do conhecimento. Intercâmbio cultural e científico que complementa a formação do aluno e amplia as possibilidades de sucesso no mercado globalizado. Você transforma a oportunidade em realidade quando adota atitudes empreendedoras. No SENAC, essa prática é permanente. O empreendedorismo faz parte do dia a dia dos cursos e das atividades extracurriculares. Nas empresas juniores, os alunos aprendem noções de gestão e liderança prestando serviços ao mercado. Nas competições, elaboram projetos, desenvolvem planos de negócio com o suporte de profissionais especializados. Nesse exercício, criam novas oportunidades de trabalho, aprimoram seus próprios projetos profissionais e também colaboram para o desenvolvimento do país. Eu conto com o SENAC. Todos podem contar. Empresas, poder público, terceiro setor. O SENAC oferece uma extensa programação a públicos diversos. Faz parcerias estratégicas para otimizar sua atuação. Customiza produtos e serviços por meio do atendimento corporativo. Postura educacional que dissemina informação, democratiza o acesso ao conhecimento, desenvolve pessoas e organizações. O SENAC é responsável. Responsável com o meio ambiente ao difundir práticas que estimulam o crescimento sustentável. Responsável com a sociedade ao impulsionar programas que beneficiam o desenvolvimento local. Responsável com o público ao conceder milhares de bolsas de estudo e promover ações educacionais que geram inclusão social. Responsável com o seu aluno ao torná-lo por meio de vivências significativas um cidadão ético e consciente. Um cidadão responsável. SENAC. Instituição criada há mais de 60 anos, que se expande, se atualiza, se supera para ser pioneira, inovadora, solidária. Agente da era da informação, o SENAC projeta no presente o nosso futuro e multiplica chances. Música 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 Música